O SBT foi ver de perto os estragos que a Alemanha nazista fez na Polônia. Hoje você vai conhecer o campo de Majdanek, a poucos metros da cidade de Lublin. A contagem dos mortos nunca foi feita com precisão. Na pior época, 6 mil pessoas chegaram a ser assassinadas por dia. O campo é um dos mais intactos da Segunda Guerra Mundial. A cerca de arame farpado separa até hoje a cidade de Lublin do campo de Majdanek. O local, feito para abrigar prisioneiros soviéticos, virou um campo de trabalho forçado e de extermínio durante a Segunda Guerra Mundial. Chegou a ter 13 mil homens e quase 11 mil mulheres. Os prisioneiros eram trazidos para este barracão, onde deixavam tudo o que tinham. De lá, poloneses, judeus, bielorussos e ucranianos vinham para este outro galpão. Aqui dentro, primeiro eles tinham os cabelos cortados. Depois, vinham para essa sala, onde passava por tanques para desinfecção e, por fim, iam para chuveiros, de onde saiam ou água bem quente ou bem fria. Com frio e com fome, homens e mulheres passavam os dias como escravos. Alguns saiam para trabalhar em fábricas na cidade. Outros encaravam o trabalho pesado na agricultura. E ainda tinha quem trabalhasse para ampliação dos próprios barracões. Os nazistas queriam dobrar a capacidade do campo de 25 mil para 50 mil pessoas. Os presos tomavam um chá de ervas de manhã, comiam uma sopa rala no almoço e, à noite, recebiam um pãozinho com taguia. Por pouco, Jorge Wyssef, hoje com 90 anos, não foi parar em um desses campos. Judeu, nascido em Budapeste, na Hungria, ele ainda era criança quando a guerra começou. A minha mãe mandou alguém me tirar. Quem veio foi um nazista vestido de nazista húngaro, mas era um rapaz judeu que me tirou e me levou de volta no prédio onde eu morava. De esconderijo em esconderijo, ele foi sobrevivendo. O tiroteio cada vez foi mais perto, porque a frente veio mais perto. E um dia, entrou um tiro de canhão. A parede caiu em cima da gente. Fiquei lá por três dias. Dias enfrentando o nazismo, depois o comunismo. Com todas as dificuldades, Jorge formou-se em física e escolheu fugir para o Brasil. A guerra deixou marcas. Eu tenho um pouco medo de não poder comer. Então, toda vez que eu vou no supermercado, eu não compro uma unidade, compro dois. Que quando um acaba, não me falta outro. Vida difícil fora dos campos, vida impossível dentro deles. Em Majdanek, os galpões em que cabiam 250 pessoas chegaram a abrigar quase mil. Nessas condições, muitos adoeciam. Quem não dava conta do trabalho ia para as câmaras de gás. O monóxido de carbono era só uma das formas de matar. As manchas azuis mostram que os nazistas também usavam pesticida nos assassinatos em massa. A guia conta que chegavam a ligar um caminhão do lado de fora para que o barulho não deixasse, que os gritos chegassem aos ouvidos de quem ainda estava vivo. E a crueldade não parava por aí. Uma história perturbadora. A mulher de um dos comandantes daqui transformava vítimas em objetos de decoração. Ela colecionava tatuagens de prisioneiros para fazer capas de livro e cúpulas de abajur. E o Zikok ficou conhecida como a bruxa de Bruxenwald, campo pelo qual passou antes de chegar a Majdanek. Foi presa duas vezes e acabou se suicidando aos 60 anos. Teve quase nenhuma ou pouca participação em Majdanek, mas a ausência dela não impediu mais atrocidades. Por esse buraco, os guardas checavam se o assassinato tinha dado certo. Até 110 presos se espremiam nessa sala de apenas 17 metros quadrados. Os corpos eram transportados até o crematório em carroças. Nenhum deles chegava ao forno para ser incinerado, sem antes passar por esta cama de concreto. Os nazistas avaliavam se ainda havia algum ouro nos dentes. Cinco fornos trabalhavam sem parar. No galpão, onde são guardados os calçados dos prisioneiros, 430 mil pares. Sapatos de mulheres, de crianças. O cheiro do cor usado é o que se vê de mais vivo aqui. E no lugar em que se imagina a morte em cada canto, um movimento chama a atenção. A borboleta, que parece saber o valor da liberdade, tenta sair pela janela. Em vão. Aqui, até as frestas são fechadas. O SBT viajou a convite do Memorial do Holocausto de São Paulo com o apoio do governo da Polônia. No nosso site, você pode assistir muito mais do depoimento do sobrevivente da guerra. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.